Música Boa galera, desvios contigo, aqui o Flamengo e tudo dessa vez por um vídeo com vocês Muito divertido de Vingadores É a série que vocês estão adorando Então já vou deixando aí O seu beijo, um like, aproveitando Segue no Twitter e no Instagram Que é muito importante Ele só tá aparecendo ainda até agora Então só você ir lá e me seguir Depois você volta aqui pro vídeo Arrasta-lo um pouquinho pra baixo E se inscreve no canal Apertando esse botão vermelho aí embaixo E o download dele vai ter o sininho pra você ativar Que é muito, mas muito importante Pra você receber todas as notificações Aqui no canal, porque temos vídeo todos os dias Às 11 e às 5 horas Aqui no canal, então eu quero que você passe aqui Porque é muito da hora, ok, gente? E olha só, hoje estamos aqui Porque, como eu não posso dizer pra vocês Vamos tentar encontrar Essa vila aqui, né? Que o nosso amigão aqui, o Jay Garrick Falou que é pra te encontrar, né? Mas até agora eu encontrei nada, né? E... Caramba Nitrinho, o que você tá fazendo aí embaixo? Não, o que você tá fazendo aí em cima? Dormindo Eu tava dormindo, cara Demorou demais, eu tô dormindo Ah, não é Demorou demais Realmente a gente tá aqui há um bom tempo Ele falou que era só seguir reto aqui Que a gente ia encontrar essa vila Mas até agora eu não encontrei nada A gente encontrou vários zumbis Que estavam aqui nessa floresta, né? É Meu Deus Só encontramos zumbis Só e essas coisas Nada de negócio, né? Ô, Dani Vamos então Andando de novo Você não vai levar a sua cama? Ah, tá Você tá levando a sua cama, Jay Então beleza Eu já tô levando Vamos lá Ele falou que era aqui na frente, Nitro Só que, tipo Eu tô andando faz tempo Ei Dani Eu acho que eu tô vendo aqui, Dani Eu tô vendo aqui uma vila, Dani Tem uma vila ali pra frente? Eu tô vendo uma vila Eu não sei se é a vila que ele falou Pode ser que é uma outra vila Mas tudo bem Dani Calma, 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 Dani Para, para, para Olha, Dani Não se esqueça Que esse daqui é o primeiro trabalho de Herói que eu já fazia, entendeu? Então Ah, é o Nitro Ah E pior que ele falou que tem, tipo Um guardião lá que É Ah, eu tô com medo Eu também tô com medo Mas, Dani, olha só Lembra Não pode ficar com medo, Dani Imagina como é que os caras da vila tá, Dani Estão super com medo Então a gente tem que ter É A gente tem que ser, tipo, negoçado, tá ligado? Tem que ser bem forte, assim E não fazer isso, entendeu? A gente O duro é que, tipo, a gente tá de full iron, Nitro A gente não vai conseguir nem me importar Coloca o seu capacete, Dani Mete o sorriso no seu rosto Olha o meu sorrisão aqui, ó E aí, vamos lá defendê-los E vamos mostrar que a gente vai conseguir ganhar deles Porque se a gente conseguir ganhar Quem vai defender eles na vila deles? Vamos lá, então, Dani É verdade Vamos lá Será que é o nosso primeiro trabalho de Herói? Então a gente vai... Nossa Ô, Nitro Sabe que eu tenho uma pergunta, Nitro A gente tem que marcar como história isso aqui, Dani A gente tem que marcar que a gente é forte Vamos lá, o que foi, Dani? A minha pergunta é Se a gente matar ele, a gente já vai ganhar super poderes, já? Eu acho que não Eu acho que não vai ganhar super poderes, Dani Eu acho que ele vai dar um prêmio pra nós Eu não sei o que é Pode ser super poderes e tal Mas, às vezes, nem é isso também Vamos lá Ai, caramba Quero, Nitro Ó, eu acho que ele vai dar um presente pra mim Um pra você, eu acho, né? Tomara Ah, pra mim? Se for só uma foto do Nitro, meu fã Ai, caramba, quer dizer... O que você falou, Dani? Nada Vamos seguindo aqui Ah Toma cuidado Então tá bom, então Cuidado Caramba, será que isso aqui era uma armadilha? Será que era uma fenda dele? É, eu não sei também Às vezes ele fez essa armadilha aqui Ali, 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 ó Doni, Doni Sorrisou no rosto Sem medo de nada, Doni E aí, tudo bem? Viemos salvá-los Salvá-los vocês Não se preocupe Cadê, cadê? Aqui, olha Isso aqui, olha Isso aqui, Doni Não se preocupe Que vocês não serão mais escravos desses guerreiros Eles não falam direito, né? Só tem um falar outro É, peraí É que você tem que falar do jeito deles Ele falou que não tem acontecendo nada aqui na vila Tá normal Doni, você não deve saber falar muito bem essa língua deles, Doni Calma aí Não Calma aí Deixa eu pegar Ô, Doni, como é que fala assim? Não se preocupe que a gente vai defender Como é que é? Nessa língua deles, hein Doni is beautiful Fala Não, Doni Doni is beautiful é uma coisa que é mentirosa Que a Doni é... Não, Doni, não vou falar, não Tá tudo bem Fala Continua Tá, como é que fala? Eu vou falar É, não se preocupe que a gente tá aqui Como é que é? Como é que é? A língua deles Nitro Nitro Para que é chato Fala Sou chato Tá bom Como é que é? Ah, tá Pra você Ele deve ter gostado Eu acho que não tenho certeza O que ele falou, Doni, pra mim? Ele falou assim, ó Você é muito gordinho Eu vou tomar cuidado das minhas batatas Oh, para de falar a verdade Ai, caramba Tá, beleza Tá, não Tem mais aqui, Doni Tem mais aqui, Doni Ajuda aqui, Doni Mas é que é você? Você tá dentro da casa, Doni Você tá roubando a casa? Não, não, não A gente tem que investigar tudo, né? Ah, boa, boa, boa Verdade, verdade Verdade, verdade Verdade Aqui Parece que está tudo normal Sim, sim, sim Parece que está tudo normal aqui dentro Mas é óbvio, né? Ele deve ter escravizado eles Pra fazer essas coisas aqui Aqui É verdade Não se preocupe Vai com a espada na mão, Doni Vai que ele aparece na sua frente aqui É verdade A gente nem sabe onde ele tá Beleza Nossa, mas tem muito aqui Parece que ele tá sorrindo Parece que tudo está tudo normal aqui, né? A cara dele, Doni Que tá vendo sorrindo aqui Olha a cara desse aqui Olha a cara dele Você acha que ele tá sorrindo? É verdade Eles estão sem emoção, Doni Olha Eu não sei não, Nieto Parece que tá tudo de boa aqui Aparece, seu guerreiro Não, não, Doni O guerreiro deve estar entre eles aqui Se parece tão escondido A gente nem sabe, Doni Será que é esse branco aqui? Você que tá Você Ele é diferente, né? Não parece ele não, Doni É verdade Ele parece normal A cara dele Verdade Ó, aqui aparentemente não tem nada Aparentemente não tem nada É aqui Ô, Doni Calma aí, calma aí Nitro, nitro, nitro O que? Tem uma pétala no meio do nada Deve ter alguma coisa aqui embaixo, certeza Será? Não, Doni Não tem nada não Ô, Doni Olha só Seguinte Numa vila desse tamanho aqui Aonde que você acha que ia poder ter um guerreiro? Nitro Nitro O que aqui? Olha pra trás Olha pra trás Eu acho que aquele ali é o guerreiro, Doni Ai, cara Eu não vou Doni Olha o tamanho dele, cara Ele é um monstro, viado Ele não é um negócio, não Doni, 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 Doni Doni Calma, calma aí, calma aí Olha pra mim Doni, calma Doni, Doni Para, Doni Se você tá com medo Imagina só como é que estão os vilãs, Doni A gente é um herói, Doni A gente não pode ficar com medo das coisas A gente tem que Mesmo tendo um com medo A gente tem que dar um sorrisão aqui pra ele E meter espadada na cara dele É verdade, Nitro Vamos lá, Doni Vamos lá Mas, ó Se pá, ele não sabe que a gente é tipo um herói, né? Porque a gente não tem roupa de herói Tem nada disso Então faz o seguinte, olha só Tira o seu capacete assim Finge que você tá aqui Só de andando aqui Tira a espada da mão Tira a espada da mão, Doni Ah, eu vou colocar um óculos Ninguém é bater ninguém com alguém de óculos É verdade, né? Nunca bate alguém de óculos Vou até colocar aqui, ó Meu capacete de couro aqui, ó Aqui, ó Quem brilha um capacete rosa aqui na minha cabeça? É verdade Na verdade é roxo, né? É bem bonito, na verdade Uhul, uhul Tô entrando Acho que eu vou visitar esse senhor vilão Uhul Vamos lá, Doni Toma cuidado, Nitro Você tá doido Se tiver armadilha aí dentro Verdade, Doni Vamos ficar meio quieto aqui Deixa eu ir primeiro Já que eu sou mais forte, né? Vai, 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 então Eu já caí aqui já Você é forte pra caramba, hein, Doni Não, Doni, não se preocupe, Doni Deixa que eu vou na frente, Doni Ah, eu caí também Calma aí, Doni Calma aí, Doni Calma aí, Doni Você tá preparado, Doni? Ó, seguinte, cara Coloca o seu capacete agora Doni, não importa, Doni Vou embora Coloca o seu capacete, Doni Doni, eu tinha uma ideia Calma aí Eu tinha uma ideia, ó Que tal Eu tenho umas coisas aqui Que eu acho que dá pra fazer um escudo, Doni Pera aí, sério? Sim, sim, sim Calma, eu tenho um negócio aqui Dá pra fazer escudo, se eu não me engano Calma, eu só tenho que descobrir Como faz esse escudo aqui Pera aí Calma Você tem como fazer um pra mim? Eu acho que eu tenho Pera aí, eu só tenho que descobrir Como que eu vou fazer isso aqui Pera aí Porque tem várias coisas pra fazer Com esse ferro aqui Porque esse ferro aqui, se eu não me engano Dá pra fazer um escudo E se tiver um escudo Melhor ainda Porque aí dá pra se defender dele Que, olha o tamanho dele Ah, é verdade É verdade Você viu o tamanho dele, Doni? O bicho é enorme Dá três nós Agora eu sei porque Os villagers estavam com medo, cara É gigantesco Aham, eu tô falando pra você, Doni E você ficou Ah, eles tão gostando Que gostando o quê? Eles tão odiando ele Vamos lá, Doni Fiz aqui, ó Dois escudos Um pra mim e pra você aqui Toma, Doni Deixa eu ver Pra você, cara Ai, caramba Fiz um aqui Coloca aí no seu braço E vamos, Doni Defender a vila Ó, já tá de noite já Tô pronto Calma, calma, calma Doni, Doni Ele já tá se mexendo já, Doni Ai, eu caio aqui embaixo Nitrão, toma cuidado Ô, Doni Você tem comida aí pra mim, Doni? Passa comida aqui Eu tô sem comida Dá pão, dá pão Beleza Certo Doni Ó, a gente vai ter que entrar E já começar já a briga, hein? Um, dois, três e... Eita Ai, eu caí de novo Caramba Um, dois, três e... Já entrei, Doni Ele tá aqui Calma, Doni Ai Ai Caramba Meu Deus do céu Ô, Doni Bate nele, Doni Ai Desviando Desviando Calma, calma, Doni Calma, calma, calma Desviando desse ataque dele aí É, as costas dele tem uma espada Calma, calma Defendi, Nitrão Beleza, beleza, Doni Beleza Ai, caramba Eu tô com medo, cara Calma, calma, calma A gente tem que defender Porque se eles acertar... Ai Calma, calma Tem que tomar cuidado, Doni Ai, tô com cuidado Ai, defendi Beleza, beleza, Doni Ai Calma, calma, Doni Toma cuidado, Doni Toma cuidado Tô com cuidado Cara, cara Cara, cara Tem que tomar cuidado com ele Esse ataque do pisão dele é muito forte Sim, sim Joga pra longe Calma, calma, calma Eu acho que a fraqueza dele é essa espada aqui atrás, Doni Vai agora, Nitro Agora Consegui, consegui acertei ele O que aconteceu com ele? Ele tomou dano Ele tá paralisado Ai, Doni Coloca o escudo Coloca o escudo Beleza, beleza Bate de novo, bate de novo, Doni Ele fica paralisado Aparentemente fica paralisado por um tempo, Doni Se defende com o escudo, Doni Se defende com o escudo Beleza, beleza Tudo bem Eu vou ficar Ô, Doni Serve o disco, serve o disco, Doni Boa, boa, boa Toma Ai, porra Beleza, beleza, Doni Ó, então descobriu como enfrentar ele já Ele bate no chão e a gente vai lá e bate nele Ô, beleza Toma Nossa, muito boa Boa, 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 Doni A gente tá conseguindo, tá conseguindo Ó, ele fica paralisado por um tempo Aparentemente é um lugar onde ele tá fraco Porque alguém aparentemente já veio aqui E já fez isso com ele Tipo assim, já Ele já acertou essa espada de diamante Porque a gente não tem espada de diamante, né Mas o cara devia ter Ai, é verdade Tá, Doni, tá Você caiu pra fora, Doni? Ai Vem pra cá, Doni Ai, não Calma, calma, calma Toma Droga, droga Doni, vem pra cá, Doni Ai Calma, calma, calma Beleza, beleza Calma aí, calma aí Beleza, beleza Certo, certo Certo Ele divulgou Ai Calma, calma, Doni Tá, Doni Eu preciso que você serve em disca, Doni Vamos lá, vamos lá Ai, calma aí Toma Nas costas Beleza, beleza Já acertou nas costas Eu não sei quanto de vida ele tem, Doni Se ele tem muita mais vida Vamos ficar batendo na costa dele Vamos aqui, ó Ai Mais uma, mais uma Toma Ah Matamos Doni Ele entrou Ele caiu, Doni Ele caiu, se matou um pau Doni, Doni Ele entrou Calma aí, Doni Eu consegui um, olha o meu machado Consegui, Doni Você foi Ele bate, Doni Pera Ô, Nito Você não conseguiu o seu machado Você conseguiu o capacete dele É mesmo Doni Nito, onde eles aí Tira eles aí, você tá louco Tô mexendo poderoso, Doni Tô brincando Já achou que eu tava maligno, já Tá, mas tem um baú aqui Deixa eu ver o que tem nesse baú aqui Eita, pega Tá, que acabei Que não caia em mãos erradas Tem teia pra caramba Aqui Doni Pedra do espaço Doni De true Calma, calma, Doni Não pega, Doni Não pega Doni, isso daqui é o machado infinito, Doni Não Eu vou embora Doni, isso aqui é o machado infinito, Doni Doni, sabe o que é o machado infinito, cara? O machado infinito É uma das sete Armas mais poderosas do mundo Não, seis, na verdade Seis armas mais poderosas do mundo, Doni E ela é muito forte, Doni Se eu não me engano A joia do espaço Ela não teleporta pra qualquer lugar do mundo? Ela é do universo, né? Até, tipo, outra dimensão Sério Cara, eu não sei o que fazer, Doni Porque agora Isso aqui não pode ficar aqui Porque Eu não sei Será que esse guerreiro maligno Ele tava guardando esse negócio aqui pra algum vilão Ou do tipo? Porque só pode, né? Pera, então ele não era um guerreiro maligno Não, ele era Porque E se ele É, não sei Será que ele tava defendendo a joia? Ou será que ele Porque tem várias coisas, né? Às vezes ele tava defendendo a joia Ou às vezes ele tava, sei lá Não sei também Ou até ele não sabia que tava pedra aqui dentro, entendeu? É verdade, é verdade Ou às vezes É, é, é Porque ele pode deixar esse baú Ou também, né? Ele tava, sei lá Guardando pra alguém, né? Tipo, um vilão maligno Eu não tenho certeza Mas por que que é de um vilão? Não pode ser de um vilão Deve ser de um herói, né? Foi o Jim Carric que mandou nós vir aqui? Não, é É Jay Garrick Que é o Jim Carric? Jay Garrick Eu falei de Carric Ah É, mas Ó, Doni A gente tem que levar isso aqui Pro Jay Garrick Porque se a gente Eu vou colocar no meu inventário, Doni Ó, lembrando, Doni Se uma pessoa não for digna Ela vai ser teleportada Pra qualquer lugar do mundo, Doni Ai, caramba Você vai pegar mesmo? Ué, cara Ela vai ter que assumir esse risco, Doni Vai lá, vai lá, vai lá Tá, aparentemente Não aconteceu nada comigo Você tá É, você tá aqui Deixa eu te dar uma vez É, sai aqui Doni Será que eu pego isso aqui na mão, Doni? Ai, cara Eu Eu vou ficar um pouco longe Doni, eu vou pegar na mão, Doni Eu, eu, eu Eu não sei, Doni Eu não sei, não, não Eu vou deixar no meu inventário aqui Não Eu tô curioso Eu tô muito curioso Eu quero saber O que que essa galera faz? Eu acho que é melhor você esperar Pro Jim Carrey Jay Garrick O que que é Jim Carrey? Jay Garrick Para de ser besta Jay Garrick Então, a gente tem que fazer isso Ô, Doni Vamos sair daqui, Doni Vamos sair daqui Mas Calma, vamos levar esse bilhete também Eu já peguei já Mas estranho Que não cai em mãos erradas, Doni O que que será? Pera Será que a gente já veio a mão errada? Eu não sei Eu não sei que esse guerreiro atacou alguém, né Não, não é A gente não é mão errada, né, Doni A gente quer ser herói, caramba Olha, começou a spawnar zumbi aqui também, cara Parece que Vamos derrotar esse zumbi, Doni Vamos derrotar esse zumbi Porque o nosso trabalho de herói não terminou ainda, Doni A gente tem que defender a vila Contra esses zumbis também Pera, pera A gente tem que achar aqui, ó Aqui, ó Vem cá Vamos conversar com eles aqui, ó Aí, pronto Vocês estão libertados aí, ó Pronto Tem que falar a língua dele, Doni Verdade Ele falou que já estava a libertar Eu acho que eu não sei falar mesmo Ah, é A gente não sabe falar não, Doni Mas você aprendeu aonde isso aí? É, eu aprendi na minha escola lá Os vilagês Ah, eu não entendi o que eles falaram, não Eles estão falando comigo, aparentemente O que? Doni, Doni, Doni O que? Tem algum vilagês sendo atacado Que eu ouvi barulho Ai, caramba Achei ele, achei ele Deve ser esse Ah, tem um vilagês Tem um... Doni, é o filho do vilagês Infectado Meu Deus do céu Doni, Doni Infelizmente, Doni Não tem como Calma, calma, Doni Não mata ele, não mata ele, Doni Não mata ele Calma aí Deve ter uma cura Deve ter uma cura, Doni Tá cheio Doni Doni, não mata ele, Doni Não mata ele, Doni Eu não vou matar, relaxa Corre, calma Tô correndo dele aqui, tô correndo, Doni Eu tô tentando eliminar o resto aqui, velho Tem muito zumbi aqui Não, tem muito mesmo Eu tô correndo aqui deles aqui Mas não tá adiantando Doni, eu preciso que você me ajude aqui Calma, tô chegando Tá, beleza Calma, calma A gente precisa prender ele ali, Doni É verdade, a gente tem que dar um jeito de segurar ele Calma, calma, calma Ô, Doni, faz o seguinte Pega uns blocos aí e coloca ele Esse aí do lado é zumbi Esse aí do lado é zumbi Esse aí não tem o que fazer, Doni Calma Esse aí já nasceu já Eu vou ter que matar esse aqui Sim, sim, vai ter que fazer isso Matei, beleza Netrão, cadê? Deixa eu ver ele Esse daqui, esse aqui não é Esse aqui, ele ainda não é Esse aqui, peraí Quebra o chão, quebra o chão embaixo, Doni Que eu levo ele pra algum lugar Ai, peraí que tá... Beleza, beleza Eu vou morrer aqui, Netrão Não, não, não Calma e cai, Doni Calma e cai, Doni Calma e cai, Doni Não teve como, ele acabou morrendo Não, não teve... Calma, calma, como assim? Você tá falando do... Ah, ele morreu, cara Do zumbi village? Aham, infelizmente Doni, a gente acabou falhando na segunda missão, Doni Calma, mas não era bem uma missão, né, Nitro Tipo, ele acabou sendo infectado sem querer É, Doni, mas dava pra recuperar ele, eu acho Nitro, nitro, olha aqui O quê? Ah! Doni, vamos embora daqui, Doni Vamos embora daqui Não, mas... Eu acho que a gente tá causando mais problema aqui do que tá aqui Vamos só eliminar isso aqui, porque... Esse daí não teve como, Doni É Me segue, Doni, me segue Vamos pra lá, Doni Vamos entregar essa joia aqui pro Jay Garrick Porque, sério Essa joia aqui, ela é uma joia muito perigosa Eu não vou pegar essa joia na mão aqui Porque eu tô com medo de... Eu vi muitos casos sobre ela Que já foram pessoas teleportadas Já foram pessoas eliminadas Eu tô com muito medo disso Então a gente vai ter que entregar na mão de uma pessoa que é sábia, né Que é uma pessoa inteligente Fala aí nos comentários, gente O que você acha que deve fazer Porque esse episódio vai ficando por aqui Caso você tenha gostado desse vídeo, já sabe Deixa aí o seu beijo, o like Pelo menos salvamos a vila Um grande abraço Valeu, falou E eu tô com medo, gente Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.